Susto na Vila Tibério. Um caminhão ficou preso na fiação de energia e acabou derrubando um poste de eletricidade na rua Guia Lopes. Com o acidente, a via precisou ser interditada e atrapalhou o desvio das obras na Avenida do Café. O fornecimento de energia foi interrompido para as residências da região. A CPFL foi chamada para solucionar o problema.